Eu não consigo explicar Eu te amo cada vez mais Eu não consigo explicar Mas você trouxe de volta a me levar No belo dia eu acordei Acimei diferente Um sentimento estranho Na minha mente, coração batia forte Não sei o que era aquilo de uma linda daronda Eu vi um belo sorriso Meu Deus, o que será? Será que eu tô sonhando? Ou será um sonho se realizando?